Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer essa letra G, essa outra versão. Essa letra, gente, o tamanho dela é de sete centímetros. Sete centímetros certinho. Mas, se você quer de seis centímetros, quer que ela fique menor, aí, vão ter que diminuir aqui a coluna, viu? Ou diminuir aqui, ou diminuir aqui. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contando aqui no meio as pérolas do meia-nove. Então, vão ter que fazer com oito. Essa parte aqui vai ter que diminuir também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, no caso, tem que ficar só quatro. Uma, duas, três, quatro. Mas, eu gostei do resultado dela assim. Gostei um monte do resultado. A outra arredondada que tem aqui no canal, ela é um pouco menor que essa. Então, eu quis fazer essa cor preta com vermelho. Mas, você pode fazer em qualquer outra cor que o passo a passo vai ser o mesmo. Para a letra ficar mais parecida com a Minnie, pode fazer também as orelhinhas aqui do lado. E aqui também desse outro lado, que vai ficar uma gracinha, viu? Eu não vou mostrar nesse vídeo. Mas, eu vou fazer um vídeo ainda essa semana e vou deixar aqui pra vocês. Mas, pra quem já sabe, pode fazer, viu? Então, espero que vocês gostem, viu? Se gostar, não esquece de avaliar esse vídeo. É só deixar um like, um comentário, que vai ajudar muito aqui no canal. Agora, vamos lá para a lista de materiais. Pérolas de número seis, vermelha e preta. Linha de nylon 040 ou 035. Para fazer a primeira, uma parte dessa, eu vou tirar 1,25 m. A agulha também, pode usar uma agulha fininha aí, o que você preferir. Eu gosto de trabalhar com agulha fina, que o nylon, quando colocamos o nylon na agulha, né? Fica bem firme, igual assim. Olha, coloquei só um pedacinho e ela fica firme. Isso evita ficar embolando demais, viu? Olha, só um pedacinho, amassa a pontinha aí com alicate mesmo, ou com dente. E já coloca. Eu faço assim, gosto de fazer assim. Vamos precisar de argolinha. Essa argolinha, ela é mais reforçada do que as outras. Quando vocês forem comprar, compra uma reforçada. Evita de comprar aquela fininha, que essa fininha rapidinha estraga, gente. Então, a cliente vai reclamar. Ou tem algumas que não preferem reclamar, né? Só não compra mais com você. Então, pra evitar isso, compra uma argolinha mais reforçada. E se você quiser tirar a argolinha também de uma ou outra aqui, ó. Um exemplo. Tirou e já coloca em outra pra ficar dupla também. Eu tenho esse costume de fazer, já fiz aqui junto com vocês, em outros chaveiros. Também pode, viu? O alicate de corte eu já falei, né? Então, tá. Os materiais, eu compro lá na Shopee. Eu vou deixar o link dos vendedores, viu? De alguns vendedores aí na descrição pra vocês. Então, vamos começar. Eu vou iniciar, gente, vai ser aqui pela preta, viu? Quatro pérolas pretas aqui na minha linha. Aqui as quatro pérolas. Vou permanecer com essa ponta menor. E vou amarrar aqui. Primeiro, eu faço um nó. E depois eu faço esse outro. Um, dois e três. E vou puxar até aqui embaixo. É bem firme. Com a ajuda de um alicate, puxa. Tem um alicate, o outro ponta chata que eu uso, mas estou sem ele. No momento, eu vou usar esse de corte. Como o alicate tá cego, dá pra fazer isso. Isso, depois que eu puxei, eu vou colocar a linha maior na agulha. Eu já coloquei aqui. E vou esconder o nó dentro de uma pérola. Isso tá escondido aqui dentro, o nozinho. Aí, eu vou colocar na minha linha três pérolas. Antes de fazer e continuar aqui, se você quiser dar a volta aqui primeiro para reforçar, pode também, viu? Venho lá do ao contrário. Passo aqui no cantinho para não atrapalhar o nozinho. Aí, eu vou passar a minha linha dentro de duas pérolas. Na verdade, três pérolas, viu? Então, uma, duas e três. As três, tá? Aqui minha linha. Essa linha aqui, essa aqui, você vai cortar. Cortei. E vamos continuar. E é essa parte aqui. Mas, eu estou virando aqui, que vai ficar melhor pra nós. Vou colocar mais três pérolas. Minha linha tá desse lado aqui. Aí, eu venho, o lado ao contrário. Vou passar a minha linha em duas pérolas. E sempre que você passar, sempre dá um puxão assim para ficar firme, tá? Vou colocar mais três. Então, assim, segura firme e venho ao contrário. Vou passar a minha linha em mais duas. E aqui tem que ter cinco pérolas no meio, viu? Uma, duas, três, quatro. Agora, só mais uma que vamos fazer. Tá? A minha linha aqui dentro. Olha, assim. Aqui, eu vou continuar na coluna inteira aqui. Vou colocar três pérolas. Minha linha tá desse lado aí. Aí, eu venho, o lado ao contrário. Vou passar a minha linha em duas pérolas. E vou colocar mais três. Segura firme. E venho ao contrário. Vou passar a minha linha dentro de duas pérolas. Vou passar a minha linha em mais duas novamente. E vou colocar mais três. Olha, já coloquei as três, eu vou virar aqui, ó. Viu assim? Nós vamos continuar a letra G certinha, olha. Segura firme. E venho ao contrário. Vou passar a minha linha dentro de duas pérolas. Vou passar a minha linha dentro de duas pérolas. E vou colocar duas pérolas vermelhas. E uma preta. Segura firme. E venho ao contrário. Vou passar a minha linha dentro de duas pérolas. E vou continuar com a vermelha. Coloca três vermelhas. As três vermelhas. Segura firme. E venho ao contrário. Vou passar a minha linha em mais duas pérolas. E vou colocar três pérolas. Segura firme. E venho ao contrário. Vou passar a linha dentro de mais duas. E vou colocar mais três. Olha, mais três. Venho ao contrário. Eu coloco o dedo para ajudar a firmar. Viu qualquer coisa? Puxa aqui primeiro para ficar firme. Aí, agora, eu vou passar a minha linha em três pérolas. Uma, duas e três. A coluna tem que ter nove pérolas. Vamos ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Passar aqui. E aqui. Se você quiser fazer com oito pérolas, aqui também pode, viu? Mas, eu quis fazer essa letra G maior. Passa aqui. Minha linha tá aqui. Eu vou colocar mais três pérolas. Segura firme. E venho ao contrário. Vou passar a minha linha dentro de duas. Puxa para ficar firme. E vou colocar mais três. Venho ao contrário. Sempre puxa. Viu? Vou passar a minha linha dentro de duas. E aqui, já é a última que vamos fazer. A coluna aqui de baixo tem que ter cinco. Uma, duas, três, quatro. Com essa aqui, nós vamos fazer cinco. Aqui, eu vou colocar uma pérola vermelha e duas pérolas pretas. Pode ser tudo vermelho também, viu? Mas, assim. Olha onde minha linha tá. E segura firme. Venho ao contrário aqui. Vai ficar assim. Vou passar a minha linha dentro dessa outra pérola. Dentro dessa. Segura firme. Puxa. Tá vendo? E vamos fazer a coluna aqui. Colocando as três pérolas. Segura firme. E venho ao contrário. Coloca. Quer dizer, passa em mais duas. Vou colocar mais três. Coloquei aqui mais três. Segura a minha linha firme. E vou passar a minha linha em duas pérolas. Vou colocar mais três. Aqui, as três. Segura firme. E venho ao contrário. E aqui, nós vamos fazer a virada pra cajau. Aqui, tem que ter cinco também. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa pontinha aqui, ó. É um problema aqui na pérola. Viu? Mas, eu vou deixar aqui. Porque ela não é feia. É tipo uma pintinha prata. Fica linda. Vou passar a minha linha dentro de três pérolas. Uma. Duas. E três. Ó. Assim. E vou colocar três pérolas. Uma. Duas. E três. Segura firme. E venho ao contrário. Assim. E já vou passar a minha linha pra cá. Ó. Vira aí, viu? Ó. Assim. Trago aqui para baixo. Como tem bastante linha. Então, eu vou trazer minha linha pra cá. Não tem problema. Isso faz ficar até mais firme ainda. Você pode trazer a linha até onde você quiser aqui, viu? Eu vou adiantar o vídeo e volto quando eu chegar no lugar que eu quero. Ou na parte que eu quero. Se você não quiser, quiser já fazer o nozinho por aqui mesmo, viu? Já pode. Olha. Faz o nozinho aqui. Deixa o nó aqui dentro da pérola. Nessas pérolas do meio. Evita deixar aqui nessas laterais. Que aqui vai ser onde nós vamos usar o nalho, viu? Para emendar a letra. E juntar, viu? Fazer a letra 3D. Mas eu vou adiantar aqui. Na hora que chegar aqui na onde eu quero, eu volto. Meus amores, já voltei. Olha onde a minha linha tá. Onde eu estou. Vou fazer o nozinho. Viu? Só fazer isso. Eu passo a minha linha aqui, ó. Puxa. Quando o nozinho tiver pequeno, essa argolinha tiver pequena aqui. Eu vou passar a minha linha aqui dentro uma vez. Outra vez. Outra vez. E vou puxar. Assim. Se quiser fazer só mais essa vez. E aqui pode. E vamos esconder o nó aqui dentro. Pronto. A linha ficou escondida aí dentro. Viu, ó? Bem firme. Olha lá. E agora, nós vamos cortar. Ah, eu não quero que a linha fica onde eu vou cortar. É só fazer isso. Faz isso aqui. Traz pra cá. Pra cá também. Isto. Olha, trouxe pra cá. Vou fazer só mais esse nozinho. Aqui, ó. Duas. Pode esconder aqui dentro. E pronto. Pode cortar. Isso tá firme do jeito que eu quero. Ó. Assim. Vou fazer a outra com o mesmo jeito. Viu? Eu não vou fazer junto com vocês. Então, vocês vão fazer sozinhos aí. Como eu não reforcei, essa fica bem molinha, ó. Tá vendo? Toda molinha. Já essa aqui eu reforcei, olha como que ela fica firme. Por isso que eu gosto de reforçar. Vou tirar agora um nylon. Viu? Depois que você fazer a outra aí. Pausa o vídeo, viu? E volta aqui pra juntar as letras, que é super fácil. Aqui. Para juntar a letra, eu vou fazer nesse rumo aqui. Viu? Vou passar minha linha aqui dentro. Vou colocar uma pérola preta. E vou passar aqui do outro lado da letra. Ó. Na mesma posição aqui. Vou pegar mais uma pérola. Só na minha linha. E vou amarrar. Permanecer com a ponta menor aí, viu? E amarro. Primeiro eu vou fazer um nó. Agora, eu vou fazer esse outro, ó. Um. Dois. Três. E puxo. Vou mostrar aqui agora, como tá ficando. Ó. É assim que vai ficar, tá vendo? Olha lá. Eu vou pegar agora essa linha maior e vou colocar na agulha. Já coloquei. Vou esconder o nó aqui dentro. Ou esconde aqui, tanto faz. O nó tá escondido aqui dentro dessa pérola. No início, gente, vai ficar meio chato mesmo de começar. Depois, fica legal. Vou passar a linha aqui dentro. E passo aqui dentro também. Só estou acompanhando mesmo o buraco aqui das pérolas. No caminho, ó. Só caminhando mesmo. Aqui eu vou colocar uma pérola e vou passar aqui desse outro lado. Eu vou fazer um zigue-zague. Zigue-zague. Tá vendo? Eu coloquei uma pérola. Vou pegar mais uma. E vou passar aqui desse outro lado. Mais uma. E venho nesse outro lado aqui. Tá vendo? É tipo um zigue-zague. Que a gente vai... O que eu vou fazer? Eu passo aqui, 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 assim. Eu sei que é meio complicado ver por causa da cor preta. Mas tenta aí, gente. Olha, uma pérola. Minha linha tá aqui. Eu já passo nessa pérola. Tá aqui desse lado. Eu passo aqui desse outro lado. Já vou caminhar. Começar aqui já na ponta. Essa ponta, se quiser cortar, já pode, viu? Vou pegar mais uma pérola. E passo aqui desse outro lado. Mais uma vez. Eu cortei, acabei cortando o fio para não atrapalhar, viu? Mas aqui, ó. Minha linha onde tá, eu passo aqui. Mais uma vez. Ó, vai na posição aqui certinho, ó. Sempre fica junto aqui. Minha linha tá aqui, aí, eu passo nessa daqui. Mais uma vez. Minha linha onde tá, aí, eu passo aqui nessa outra. Novamente. Passo aqui. Olha, a última aqui, nós vamos usar a pérola preta. Ó, aqui. Aí, eu vou passar a minha linha onde tá, ó, na preta, aí, eu venho aqui nessa vermelha já. Aqui, eu vou começar com pérola vermelha. Vermelha. Tá aqui, eu venho aqui desse outro lado. Vai virando a mão de vocês aí. Outra vez. E venho aqui desse outro lado. Novamente. Venho aqui desse outro lado. Olha, tá assim. E vou continuar. Vou adiantar o vídeo para não ficar grande demais. Vamos lá. Eu já estou aqui na ponta. Minha linha tá aqui, ó, nessa posição. Aí, eu vou continuar aqui, ó. Aqui por dentro é meio complicado de mostrar, mas segue o mesmo passo a passo. Se errar a primeira, tenta. Se errar a segunda, terceira, quarta, não tem problema. Pode ir tentando que vocês vão conseguir, viu? Mas, eu acho que vocês não vão errar essa letra, que ela é muito fácil de fazer. Olha, minha linha onde tá, aí eu venho nessa outra, aqui, ó. Na ponta, passo aqui. E aí, novamente, minha linha onde tá, e vocês passam aqui do outro lado. Aí, passa aqui do outro lado. Aqui de novo. Aí, vem aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa, a pérola tá aqui nesse rumo. Eu vou passar a minha linha assim, ó. Aí, eu já vou ver qual pérola que tá aqui desse outro lado. Então, no caso, vai ser essa daqui. Olha lá. Passa aí. Não esquece de dar aquela puxadinha para ficar firme. Mais uma vez. Olha, ela tá aqui, ó. Tá vendo minha linha? Aí, eu venho nessa daqui agora. Novamente. Minha linha tá aqui, e eu vou fazer isso, ó. Passo a minha linha aqui no meio, assim. E vou ver qual aqui desse outro lado que tá próximo. Eu não posso passar aqui, que eu vou voltar, né? Então, eu tenho que vir só pra frente. A próxima é essa daqui do meio. Pronto. E vou continuar. Coloco uma pérola... Coloco uma pérola... Aqui. E passo aqui, ó. Olha, ela tá aqui. Então, eu passo nessa daqui. Novamente... Tá aqui, eu vou passar nessa. Mais uma vez, vermelha. Vou passar... Tá aqui, ó. Nessa vermelha, eu já vou entrar nessa outra aqui. É assim que vai ser. Aqui, eu vou continuar com a pérola preta. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A última que nós vamos fazer. Eu vou colocar a minha linha. E tá aqui, presta atenção nessa parte. Aqui já é o meio. Aí, eu já vou passar a minha linha aqui do outro lado. Olha lá. E vou puxar. Agora sim, puxa bem. Nós vamos voltar com essa linha agora. Vamos passar a linha onde nós não passamos. Olha, saiu aqui, eu vou passar nessa. De volta pra cá, ó, nessa daqui. Passo a linha aqui no meio, nessa pérola. Vira aí, ó, e passo nessa também. Passo aqui nessa no meio aqui, olha. Passo aqui também. Pode passar de uma a uma e puxando, viu? Também, mas eu tô passando aqui de uma vez e vou puxar. Puxa firme. Vou passar a minha linha aqui dentro dessa outra. Vou virar novamente só pra ver. Eu passo aqui. E se eu observar bem, quando voltamos, nós voltamos na parte que não tem linha. Aqui não tem linha. Então, vamos passar. Aqui não tem linha, nós passamos. Passo aqui. Aqui também. Vira a mão de vocês aí, viu? Vê onde é melhor. Olha, passo aqui nessa vermelha. Puxa. E olha aqui, ó. Não tem linha, eu passo. Aqui também não tem linha. Chega tá virada pra cá, tá vendo? Aí, eu passo aqui. Isso vai fazer a letra ficar mais firme, viu? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui e isso até terminar. Segue o mesmo passo. E aí, eu vou fazer a letra ficar mais firme, viu? Olha aí. E aí, eu vou fazer a letra ficar mais firme. E aí, eu vou fazer a letra ficar mais firme. Meus amores, já estou aqui pra... Quando se tiver algum defeitinho na pérola, é só colocar ela pra baixo assim, viu? Se tiver alguma aí. E aqui por cima, gente, é a mesma coisa, ó. Vocês vão fazer igual eu tava fazendo lá por dentro. Só passando nas pérolas, que não tem linha, olha. Vai ver? Sem segredo nenhum. Eu vou fazer isso, vou continuando com esse passo até chegar aqui. Eu só não vou fazer tudo com vocês, porque é sem necessidade, viu? Porque o vídeo, o passo a passo é único, viu? É sempre repetindo até chegar aqui, viu? Aí, eu volto e mostro vocês, meus amores. Finalizando aqui, eu estou chegando aqui nessa última, olha, não tem linha, eu vou passar. Aqui não tem linha, eu passo. Mas, eu tenho que voltar para fazer, para colocar a argolinha aqui, ó, nesse meio. Viu? Então, eu vou passar a minha linha, pode passar aqui por baixo ou aqui por cima, tá? Tanto faz. Vou passar aqui. Aqui também. Olha aqui. Aqui também. E venho aqui, ó, aqui eu já vou colocar a argolinha. Gente, eu resolvi colocar pra você, colocar a argolinha nessa daqui junto com vocês, viu? Porque a outra eu vou ver se eu consigo fazer de um outro jeito, que se der certo eu mostro aqui, se não, eu não mostro. Vou fazer igual esse. Olha, minha linha tá saindo nessa pérola aqui no meio. Aí, eu vou colocar uma pérola número três, uma número quatro, mas pode ser tudo número três ou tudo número quatro, viu? Eu que quero fazer esses detalhes. Aí, eu passo aqui na argolinha agora. E de novo, eu vou colocar uma quatro e uma três e vou descer. E olha, minha linha tá desse lado aqui, aí, eu venho lá do ao contrário. Assim. E vou passar a minha linha dentro de todas as pérolas aqui. Passo aqui também. Faço a voltinha aqui, ó, novamente. Ó, tá aqui. Olha lá. Assim, bem firme. Já vou passar a minha linha aqui, ó, nessa pérola vindo pra cá. Que assim eu vou esconder o meu nó. Viu? Viu? Qualquer lugar aí que você quiser, já pode fazer um nozinho. Uma. Peraí. Eu acho que eu vou fazer por aqui, ó. Passo aqui. Aqui também. Olha. Aqui assim, ó. Eu vou passar a colinha aqui dentro. Uma. Duas. Três. Escondem o nó aqui dentro da pérola. Ó, tá escondido aí. Quer passar mais algumas vezes? Pode passar. Igual eu mostrei na primeira vez lá, viu? Ó, passa. Peraí. Passei aí. E vou esconder o nó. E pronto. Nem precisa de mais, gente. Que aí ela não vai soltar não, viu? Só cortar. Olha a outra. Essa daqui eu fiz. É a preferida que ficou mais aparente, assim, as cores da Minnie. Então, eu ia fazer diferente aqui o chaveirinho. Mas depois resolvi fazer mesmo igual esse, viu? E olha, ficou linda, gente. Lindíssima. E esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se tiver gostado, não esquece de avaliar esse vídeo. É só deixar um like, um comentário, que vai ajudar muito aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.